Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Minha Vida de Menina, de Helena Morley. Um livro que foi solicitado para o vestibular da Fulvestre deste ano 2019 e 2020. O livro que é o diário de uma adolescente mineira no fim do século XIX. Ela deveria estar ali entre os seus 13 e 15 anos. Morava na cidade de Amantina. Este livro foi publicado em 1942 e é dividido em três partes. Em 1893, em 94 e também em 95. O momento histórico do livro, o contexto histórico desse livro, mostra o funcionamento da sociedade da época e retrata os preconceitos de raça e classe social no pós-abolição. que abre, o que vai abrir ali a possibilidade de haver uma interdisciplinaridade das questões. Então vocês têm que ficar bastante atentos a isso, a esses temas, principalmente que entram ali em história e sociologia, ok? A protagonista, como eu disse, é uma adolescente. Então ela olha para a sociedade do final do século XIX ainda com uma certa inocência, sem julgamentos. Afinal, ela não é nenhuma filósofa, nenhuma socióloga. Helena, que é Alice, depois troca o nome para Helena, é uma menina pobre. Mas seus avós e tios, eles têm muito dinheiro. Então ela convive ali com negros, com brancos, com pobres, com ricos. Então a visão que ela tem da sociedade é bastante privilegiada. Então preste bem atenção, como eu disse a você, fique atento aos temas relacionados à sociedade, ok? Helena Morley é o pseudônimo de Alice Dairelli Caldeira Brande. Neste livro, a autora traz ali uma linguagem fácil, divertida, que encantou Carlos Dumont de Andrade e também Guimarães Rosa, pela espontaneidade que ela trouxe. Alice, como eu falei para vocês ali durante o diário, durante a história, ela troca o nome por Helena. E ela começa a escrever no dia 5 de janeiro de 1893. Mas se deu ali a liberdade de narrar quando ela tinha vontade. Ou, sei lá, se sentia motivada. Porque a gente percebe ali uma diferença de, às vezes, até uma semana ou mais entre os textos escritos. A família de Helena, ela tinha ali muitas dificuldades para sobreviver. Mas sua avó, como eu já disse lá no início, ela era muito rica. E quem controlava ali o dinheiro era um de seus tios. No dia 21 de junho de 1893, ela escreveu. No ano da fome, eu era muito menina. Mas me lembro ainda de algumas coisas daquele tempo. Se eu estivesse maior e mais esperta como hoje, Acho que não passaríamos em casa o que passamos naquela ocasião. Então, ela traz ali alguns relatos um pouco tristes. Mas também traz muita espontaneidade naquilo que ela escreve. Afinal, ela era uma adolescente. Então, você vai perceber que é uma linguagem, apesar dos temas abordados, alguns difíceis, né? O pós-escravidão. Mas também é uma leitura muito leve para se fazer. E fácil também, tá gente? Então, eu só trouxe aqui hoje para vocês algumas dicas. Eu quero muito que você leia esse livro, para que você se dê muito bem nesse vestibular. Então, é de extrema importância que você consiga tirar as suas, ter as suas percepções sobre essa leitura, tá? E se você está nessa segunda fase, vou deixar alguns links ali para você dar uma olhada. Que é do Redação Oportuna. O Correção de Redação. Ali você tem um treinamento. Tem um tete a tete comigo. Nós temos ali a aula face a face, certo? E também as correções de redações. Então, dê uma olhada. Qualquer coisa, ó. Fale comigo. Certo? Um grande beijo para você. E bons estudos. E bons estudos. Obrigado.